Olá meus amigos, eu hoje trago para vocês uns miminhos 4, apenas feito com 2 ingredientes e que, hum, super crocante, ideal para festinhas de aniversários, de crianças ou para quem sabe no café da manhã Espero que vocês gostem da nossa receitinha e se inscrevam no nosso canal e até a uma próxima Vai miminho Hoje eu trago para vocês mais uma receitinha, apenas com 2 ingredientes Esta receitinha vai levar Corn Flakes, os cereais de milho e chocolate picado Então são 100 gramas para cada ingrediente, 100 gramas de chocolate e 100 gramas de cereais de milho Vamos começar por derreter o nosso chocolate no microondas Até que o nosso chocolate esteja totalmente derretido para que possamos juntar ao nosso ingrediente Que serão os cereais de milho Depois do nosso chocolate estar totalmente derretido Vamos juntar então aos nossos cereais de milho em uma tigela Com a ajuda da espátula vamos mexendo até que esteja tudo muito bem misturado E em seguida vamos colocar em forminhas de papel, tipo brigadeiro Vamos levar na geladeira por 10 a 15 minutos até que esteja bem durinho os nossos miminhos Resultado final, ao fim de 15 minutos temos os nossos miminhos de chocolate bem crocantes e bem saborosos Os nossos miminhos ideais para festinhas para festinhas de aniversário ou quem sabe para um lanchinho de tarde Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha rápida Beijinhos e abraços Tchau 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 Tchau